Eu já amei, já fui amado, já odiei também, já fui odiado Sempre na cautela, cuidado quem tá do lado Eu sempre penso na minha mãe, eu não posso tá cadeado Sempre carregado, não tô certo nem errado Eu não confio nesses caras, nem no que eles tem tramado Mataram o boss, mataram o caco Moleque de coração puro, mas o ser humano é fraco Que se for da forma, que se for status Quero dinheiro, não me acordei comida no prato Eu faço rap há muito tempo, eu não sou novato Mas pra quem me enxergou agora, me julga elevado Nunca me vi em Porto Alegre, não anonimato Eu faço imãs que te causam infarto Eu diz o trap, eu sempre fui hip hop Até com as linha mais pop, deixa o Slocke em choque Dato é limite, povo da terra Aceita toda a verdade e liberta Deixa eu falar pra você que nada me comove mais A não ser a lealdade dos parceiros, a mina certa Você não sabe o quanto eu caminhei que nem uma areia do mar Cheguei onde, hit, eu dei o it O ZS, simplicidade, começa com S de sagaz Sei que eu nasci há 10 mil anos atrás Se pego o preço, pago o preço, cresce igual saudade Toco no seu rádio e no coração da alma Olha quem tem cartaz, calma, vai mais devagar Eu só peço adiar um pouco mais de malandragem Não deu valor, já era Hoje o beijo é uma reza pro marujo que se preza Não me der a fugir Sem caneta e papel nem bateria Leões eu não matei, eu dou lei pra minha família Se eu quero eu pego o rabo de saia por dia Ela favorita, preferida da ilha Tentações do ar, esporradão nas linhas Quando eu tô na track é foda-se a fama Fazem por luxo e por grana Mas nunca vão ter o respeito que eu levo da quebra Internacional, sensação de desonra Atraçante, linha que desmonta Tô de ponta a ponta, expandindo meu próprio comércio Traficando milhas que elevam produto Subindo de nível, campo magnético E eu, longe de tudo Hoje eu controlo meu tempo, meu nome não é assunto Tô fazendo a norte virar zona nobre Fazendo a banca viver em outro mundo Contando inimigo igual mega cena Quando ela passa ela rouba cena Tipo faz de conta, tipo vale a pena Tipo tá me liga, mas sem ver problema No que eu faço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma